Bom, vamos fazer um teste de gravação aqui com a placa de vídeo AMD Radeon RX 580 de 8 GB, 256 bits, que eu acabei de comprar. Vou até mudar as configurações aqui. Se eu não sei colocar os gráficos mais elevados, ou seja, eu já não posto automaticamente. Eu só jogo em 1920x80p, porque o meu monitor é 1920x80p, não adianta colocar 4K aqui para o monitor que não é 4K. Vamos ligar esse troço para ver o que vai acontecer. Aumenta a quantidade de memória ali, não. Beleza. Vou colocar tudo no máximo para ver se vai aguentar. Para ver como é que fica o jogo também, se fica mais bonito, né? Vou deixar tudo ligado, cara, no máximo que eu puder aqui. Nunca joguei assim. Sempre joguei no médio, né? Vamos experimentar ver a potência dessa... Não sei onde que está, não sei quem. Suave, mais suave, extremamente suave. AMD? Nítido. AMD? Parece AMD que eu estou usando a placa AMD agora, né? O que é esse motion blue? Nem sei o que é isso, não gosto. Por ficar borrado, não gosto. Ligado. Cara, eu vou colocar tudo no máximo aqui, bicho, para ver o que acontece, cara. Beleza. Não sei se vai ter que reiniciar o jogo, né? Vamos ver aqui. X aplicar modificações, vamos lá. É, vamos ter que reiniciar, né? Iniciar agora. Bom, gravando aqui agora com as configurações no máximo aqui, né? Na AMD Rade, uma RX 580, de 8 GB, 256 bits, 2048 PS, eu acho que é isso. Comprada na AliExpress. É uma placa reformist, uma placa remanufaturada. Depois de mineração, eles recuperam, usam só o processador dela e recuperam o restante da placa, né? Pelo que eu entendi. Vamos lá, vamos ver aqui o que a gente tem que fazer aqui. Tem que ver como é que vai ser o desempenho também, né? Esse jogo vai ficar mais bonito. Você não vai travar, você vai rodar legal, né? Deixa eu ver o que tem aqui no mapa para fazer aqui. Onde que eu estou? Vamos lá nessa casa com dinheiro aí, vamos lá nessa casa com dinheiro aí, ó. Ó, o jogo está rodando beleza, está fluindo legal aqui. Estou sentindo nenhum travamento, nada. Ó, filho da puta. Vamos lá, vamos lá naquela casitinha lá, olha o que que é, ó. Vamos lá. Acho que é aqui para cá, né? Não. Não, estou fora. Vai ser para baixo aqui, ó. Nossa, o que é esse pranks? Está doido? Não, está fluindo beleza, correndo legal. visualmente não tem muita diferença não deixa eu ver uma coisa aqui é, mas parece que ela tem uma fumaça do carro ali você vê folhas logo no início do jogo as folhas caindo ali ficou mais detalhes mais bonito de se jogar mais bacana essa casa com cifrão ali o que é isso é para eu roubar é para eu vender alguma coisa converter dólares para real será perdi a cadeira é, vai ser à direita agora é o seguinte eu notei eu estou gravando aqui usando o aplicativo da própria AMD e tinha a opção de gravar em alta qualidade que seria 30 megabytes e acho que 30 agora eu fiquei na dúvida bitrate de 30 megabytes ou bitrate de 10 megabytes se eu não estou enganado aqui eu optei pelo médio porque aí foi um arquivo muito grande final então eu notei que a qualidade de imagem não ficou tão boa na gravação que eu fiz do Red Dead Redemption 2 eu vou pôr aí depois para vocês verem enfim eu tenho que depois fazer uns testes aqui gravar com mais baixa qualidade com baixa qualidade para ver qual fica melhor para poder pôr no canal eu quero também um vídeo monstruoso também que às vezes ganha o mínimo eu tenho que virar então direita aqui para cá capim deixa eu ver aqui o que é o que é esse cara de azul quem fica pensando o que ele fica pensando o que é esse cara como é a porta feita da puta vai gatinha o que é esse cara falando que é morto quem é Eu sou o... Ei, o que vem, Homem? Você sabe, eu estou procurando os braços... ... alguém que lhe conhece? Não, não é realmente, aqui é Vinewood, o único lugar onde eles fizeram a lobotomy mandatória. Bem, eu vou dizer que eu conheço muitas pessoas que foram mortas por esse trabalho, mas eu vou ficar direto com você, coiso. Não é verdade, boa sorte. Obrigado. são bem esquisitos eu não estou com esse cara toma seu cérebro eu hein, cada maluco que a gente encontra que que é esse verde aí Oh meu Deus! Cuidado! Ei, olhe para fãs como eu! Cuidado! Ei, cara! Vamos lá! Ei, o que está acontecendo? Nosso amigo Poppy Mitchell já foi encontrado em uma corrida de velocidade com os policiais! Como, como agora, mano! Aparentemente, ela está perdida! Venha atrás deles! Veja se você puder pegar uma foto de ela se derrubada! Vamos lá! Vamos lá! Onde está Poppy? A Poppy está aqui! Olha a Poppy! Cadê você, Poppy? O que aconteceu? Porra! Nem começou, eu já perdi a Poppy? Caralho! O que é isso? Repetir, porra. Optimize? O que? Vamos ver onde ela está. O que é isso? Eu acho que é ela. De novo, de novo, de novo. De novo? Repetir, porra. Eu acho que é ela. O que é isso? Sai da frente da puta! Oh! Jesus! O que! Oh! O que? O que é isso? Que isso é um saco, velho! Legal, legal. Essas perseguições em GTA são divertidas, hein? Essa copa dirige bem para o caralho, hein? Vai, Franco! não vai perder ela não tem até helicóptero o que você fez Pop? puta está engaçando meu carro o que é que você fez Pop? tem que ser desculpa tem que ser desculpa você vai entender que imediatamente é uma coisa muitoよ é uma coisa mais difícil eu vou pra mim então eu estou desculpa cara eu estou desculpa O cara está ali na frente, gente. Você vai, Poppy. Espera, Poppy. Aí, olha. Onde é que aconteceu? Cadê B tirar foto e A tirar foto? Espera um segundo. Ah, você é Poppy Mitchell. Eu vi aquele vídeo com você. Como eu vi? Oh, sim. Tudo bem? Ei, posso pegar um zoom aqui? Eu vou fazer qualquer coisa para me dar. Qualquer coisa? O que é isso aí, Poppy? Vou enviar as fotos agora. É o Beverly, né? É ele, não é? É isso, vamos lá, vamos lá. Emissão comprida. Paparazzi, um xilique. Beleza? É isso aí. Tá bom. Essa foto. O que eu posso dizer? Um grande jornalismo. A nossa pequena sexta-feira enviou uma espécie de poppy em uma deslizada completa. Como se sente de estar na fronteira, cara? Nossa, isso não é exatamente Iraque, cara. E sabe o que? Eu poderia me sentir um pouco menos degrado se eu estivesse sendo pagado. Tudo em bom tempo. A verdade vem primeiro. Eu vou estar em contato. Alô? Vou roubar esse carro da porta. Ai, ai. Vou roubar esse carro pra minha casa. Tô lá na minha garagem. Não sei onde que eu tô. Estou longe da minha casa, cara. Olha aqui se eu tô longe da minha casa. Onde que eu tô? Não, não tá tão longe disso não. Vou pra minha casa e colocar esse carro lá na minha garagem. E depois eu vou encerrar o jogo por hoje. Trânsito chato, cara. E aí, por outro aí. Vou deixar pra cá, né? Ó... Pera aí pra outra ali. Deixa eu ir pra cá, né? Vou deixar pra cá, né? Vou deixar pra cá, né? Carmo doente, assim? Minha casa é lá em Vaniúdo, né? Acho que é o bairro nobre, né? Ando bem embora, pô. Aqui é franco, hein, pô. O meu carro tá soltando fumaça, então deixa eu ver aqui. Na frente é, tá muito legal não, franco. Mas vamos lá. O carro tá falhando, velho. Eu quero esse carro. Eu quero esse carro na minha garagem. Sai, pô. Vou trocar a volta, hein? Peguei o caminho errado? Pô, pô, pô. Pra cá, franco, hein? Pra cá. Foi mal, hein? Consegui arrumar o carro, será, hein? Mas, ó, sem dar paciência. Vamos colocar na garagem. Ó, tem um carrinho lá já. Quem tá me chamando? Quem tá me chamando, caralho? Quem tá me chamando, caralho? Quem tá me chamando, caralho? Hello, 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 vamos relar. Eu quero relar, relar é bom. Vamos ver esse pessoal aí, ó. Esse show não é um convidado? O que é que eu sou? E aí, meninas? Você tá pegando? Volta, antes de eu chamar a polícia. Tá, não. Quer a polícia não, a polícia não. Vamos embora, vamos embora. Não precisa, porra. Sai já, caralho. A porra da polícia tá vindo, caralho. Ô, Fran, você tá doido, Fran? Você tá doido, Fran? Não, eu quero entrar aqui. Quer saber se eu consigo salvar o jogo aqui, caralho. Eu quero entrar na minha cama e salvar o jogo. Pelo amor de Deus, deixa eu salvar o jogo, por favor. Please, please, please. Vai me prender, não, vai? Quer ir pra minha cama? Será que eu consigo salvar o jogo antes de vocês me prenderam? Ai, que porra, velho. Então, já que eu preciso que vocês quer dar tiro? Não queria brigar, não, porra. É o que vocês querem? Caralho, onde que é a minha cama? Eu quero deitar pra salvar o jogo. Perdi onde que eu durmo? Que bosta. Está atrás de mim. Ah, bosta, perdi. Ah, se fodeu. Termos adequados. Expressão adequada. Se fodeu. Ai, ai. Bom, pessoal, então é isso. Valeu, até o próximo. Eu sei. E aí, vai. Vamos lá. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai.